51, 2, 3 é Freixo Quer colaborar com a campanha do Freixo? Então, acessa o site, procure saber como que ele faz. Ele não aceita essas doações de grandes empresas e tudo. É ele com ele mesmo, a coragem dele, a luta dele. Portanto, quer colaborar, acessa o site e ajuda essa campanha maravilhosa. Freixo, Rio de Janeiro, tem tudo a ver.